o olá galera do youtube eu sou o GEM mas podem me chamar Lidinho e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de Honkai Star Rail no vídeo de hoje eu vim pegar o meu personagem 5 estrelas aqui garantido aqui né porque pra quem não sabe você pega um personagem garantido aqui nesse banner do iniciante aqui né daí o banner some né entenderam? como vocês sabem eu adoraria que saísse a Brunner pra mim mas todos esses postagens aqui eles são bons tá então se sair outro eu posso eu posso fazer ela né eu vou me resolver aqui e criar um time que que funcione ele né o Elty também seria bastante interessante sair também o alto é muito bom também Rimeko Rimeko bate no coração né pra quem joga Honkai Impact sabe né então se a Rimeko sair pra mim também não tem problema é de resto sei lá eu precisaria é é vamos ver vamos ver né é depois mas se eu confio pra vocês se não sair a Brunner não tem problema eu vou e algum dia eu pego a Brunner aqui no esse banner aqui do coisa pode demorar sei lá quase 3 anos pode demorar quase 3 anos mas a gente pega a gente pega vamos ver aqui sai a personagem 4 estrelas aqui também né espero que saia personagens pra mim ao invés de de ficar saindo arma não curto muito esse negócio de arma não né vamos ver qual a personagem 4 estrelas saiu pra mim vamos ver qual a personagem 4 estrelas saiu pra mim eu não gosto dessas lolizinhas cara eu prefiro as mulher me dá umas minas massa aí sei lá né interessante vai vamos ver bom como que é o sistema do guinchinho aqui pode ser que saia uma arma agora 4 estrelas e pronto né vocês estão ligados olha lá mas que porra é essa olha lá falei isso é uma arma e a arma que eu já tinha porque a Miho deu no site se eu não me engano não foi deixa eu ver aqui pera aí olha lá ó é uma arma que eu já tinha no site nossa nossa é gente não comecei bem aqui não foi uma personagem que eu não ligo e uma arma que eu já tinha eu odeio por cara por isso que eu falo pra vocês que eu odeio sistema de guinchinho cara porque eu saí por isso aí arma 4 estrelas no banner que eu passei personagem é foda vamos ver aham o banco de dados o antagonista oh my god ah pela tá saiu um personagem legal 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 tá agora saiu um personagem interessante pra mim agora 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 we talking e aqui né tá como saiu a pêla cara olá e sipa eu atiro no banner do cabeludo que vai chegar então agora e agora depois que desse desfiximos aqui daí é ó o é a personality 5 estrelas garantido não ver quem vai sair vai sair só o marmo com a cistela mesmo e não vai sair pessoal para mim é isso mesmo é isso mesmo ai que saco o cara odeio sistema de guinchinho odeio normalmente é a defesa defesa dos usuários você tá causando de causar queimadura inimigo tá ok né negócio em mim tá vamos ver qual personagem 5 estrelas saiu pra mim veremos veremos a musiquinha mudou um pouco né entendi quando vai ser o personagem 5 estrelas pra você muda o barulhinho da música interessante o céu colapsado casa destruída fruta delicada ai não é bom ai que delícia brunha não tudo bem tudo bem eu perdoa eu perdoa eu perdoa por ter eu perdoa eu perdoa eu perdoa eu perdoa eu perdoa por ter saído que eu queria caramba aí sim agora é só preciso pegar um elter só e uma remake coi fechou muito bom é isso aqui a Bruna saiu aqui pra mim como uma forma como uma forma de tipo ai cara, a gente deu uma arma repetida pro cara nossa, a gente deu uma arma repetida pro cara que ele já ganhou do evento do site que a gente fez a gente deu um negócio paia pra ele saiu arma duas vezes e não saiu personagem esse personagem aqui é bom esse garoto aqui, esse carinha, esse carinha é bom esse carinha, ah cara, eu não tenho nada contra essas lolizinhas quem gosta, gosta não vou ir de gosto da pessoa mas eu não curto muito não, tá mas essa personagemzinha é boa também ela é mais dano de as skill dela eu acho que é mais dano de um inimigo só um negocinho, né pera aí, deixa eu ver aqui com vocês aqui olha lá ah, um inimigo alvo, olha lá então ela é mais a ultimate dela eu lembro que é um é basicamente isso mesmo ela é mais de arrega eu lembro que tem um ataque dela que pega em área também mas né, enfim tem gente que não gosta muito da rimeco porque a rimeco ela dá muito ataque em área, né mas agora a rimeco faz os inimigos queimar bastante, viu com ataque em áreas esse moleque aqui, gente esse moleque aqui bate forte, viu esse aqui machuca esse moleque aqui ah, aqui a pela saiu pra mim isso é muito bom porque eu gosto da pela porque ela diminui a defesa dos inimigos tão vendo aqui, ó olha lá ela reduz a defesa de todos os inimigos inclusive, ó em 20% olha lá é 20% mas deve dar pra melhorar a skill, né não é possível ah não, é essa aqui que é a ultimate, né ah, essa aqui é a técnica a técnica dela já diminuiu a defesa olha lá, perícia suprema nossa, reduz a defesa em 30% por duas rodadas está no nível 1 vocês tem noção tá no nível 1 e já reduz tudo isso já imagina no nível máximo quanto que é? era 42% eu não lembro se era 42 ou 50 não, 50 seria muito pra mim 30% já é bastante imagina se foi eu acho que é nos 40 e pouco, gente eu acho mas essa mina que é muito boa muito boa vamos ver aqui agora sumiu o banner, né como falei pra vocês olha lá, ouviram? o banner sumiu como falei pra vocês eu queria tirar na cília aqui para pegar a pela aqui mas a pela já saiu pra mim, né já saiu, inclusive até essa lolinha aqui né então eu acho que infelizmente eu vou esperar o banner da cília acabar e eu vou tirar no cabeludão que vai vir depois porque os personagens de 4 estrelas do banner do cabeludão são muito boas daí eu quero pegar aquelas personagens lá várias cópias no caso, né quer dizer, eu espero em Deus que saia cópias das personagens, né ao invés de ficar sendo uma arma né que esse negócio de sistema esse negócio de ficar sendo uma arma é insuportável né agora eu vou ir juntando tios aqui e atirando no banner comum aqui o estilo que eu dei aqui no banner comum aqui eu não vou você pode ver que o estilo que eu dei no banner inicial não contou aqui enfim o estilo que eu dei aqui no banner comum aqui eu não vou mostrar pra vocês, né eu vou ficar tirando tirando em off eu só vou mostrar pra vocês o estilo que eu dei aqui no banner de evento aqui, né agora eu vou juntar, né ver como que vai ser o banner nossa, 20 dias o banner da Cili caramba enfim eu vou juntar aqui e depois ver como que vai ser o banner do cabeludão mas é bem provável que seja igual do que foi no beta, né que tem aquelas personagens de 4 estrelas muito boas então eu vou pegar elas e fechou mas é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se caso gostaram se inscrevam aqui no meu canal deem like pra dar mais de dar aquele graça e é isso aí nos vemos numa próxima falou pra vocês se cuidem e tchau, tchau brigadão tchau, tchau, tchau tchau